Oi meus amores, estamos de volta hoje com o nosso vídeo sobre o jejum intermitente parte 2. Mas antes da gente começar, vamos soltar aquela vinheta. Bom, hoje eu vou responder algumas perguntas frequentes que as pessoas sempre me falam, aquelas dúvidas que as pessoas sempre têm sobre o jejum intermitente, que às vezes pode ser até uma dúvida sua também, tá? Então, vamos começar aí com a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta é, o jejum intermitente causa compulsão alimentar? Olha, não causa, tá? Todo mundo pensa que pelo fato de você ficar sem comer, quando você voltar a comer, você vai querer comer até o teto da parede. Sério mesmo, as pessoas pensam dessa forma. Mas não é bem assim. Quando você faz o jejum, quando você volta ali a comer, na sua janela de alimentação que a gente chama, você não consegue sair comendo tudo. Você come devagar, você se sente saciado mais rápido, tá? Não é aquela fome exagerada, aquela vontade desesperada de comer, como as pessoas pensam. Você come super tranquilo e se sente saciada, sem problema nenhum, tá? E tem estudos também falando que é super benéfico para pessoas que têm obesidade. Porque nesses estudos que eles fizeram com as pessoas acima do peso, no caso, em obesidade, essas pessoas relataram que houve uma melhora dessa compulsão alimentar. Porque a maioria das pessoas que têm compulsão alimentar são pessoas em obesidade. Mas isso não significa que outras pessoas também não possam ter. Pessoas em sobrepeso, até pessoas em peso normal, podem ter, assim, seus momentos de compulsividade por algum alimento, por alguma coisa. É muito emocional essa parte, né? Mas o jejum, ele se mostrou aí que ele não é prejudicial nesse lado da compulsão. E sim, bom, é benéfico, ajuda, tá? Pode ficar tranquilo aqui nessa parte, você não vai ter problemas. A nossa segunda pergunta, que o pessoal mais pergunta e mais sem dúvida, se o jejum causa irritabilidade. É porque tem aquele ditado, na verdade, verídico, né? Que quando a gente fica sem comer, a gente fica irritado. Não é todo mundo, mas a maioria das pessoas tem essa sensação. Ah, eu tô muito nervosa. Por quê? Porque eu tô sem comer, né? Tem aquela questão. Mas tem estudos também perguntando se houve irritabilidade das pessoas com relação a essa questão de não estar comendo, de ter que ficar aí horas e horas sem comer, tá? E tem um fato curioso que foi comparado também, dois grupos, que um grupo fez dieta low carb, pra quem não sabe, é pouco carboidrato ou zero carboidrato, a dieta low carb, e um grupo que fez só o jejum intermitente. E o grupo que fazia a dieta low carb, teve um estresse muito maior do que o grupo que tava fazendo o jejum intermitente. Então, é um fato curioso. As pessoas ficaram mais irritadas de não ter o carboidrato delas, de não comer o carboidrato, do que de ficar sem comer, de saber que tem que ficar ali mais tantas horas sem comer, tá? Então, não precisa se preocupar com relação a isso. Há muito relato que o estresse até diminuiu, tá? Então, vamos lá pra nossa terceira. Eu tô aqui com a minha colinha pra mim não esquecer de não ter o que é muito, tá bom? Jejum é a melhor forma de emagrecer? Olha, essa pergunta é super importante. Porque as pessoas geralizam ali que o jejum, ele é a melhor forma só por estar na moda, entre aspas. Mas como eu falei no primeiro vídeo, ele não tá nada na moda. Ele já é milenar. Então, as pessoas acham que só ele pode resolver aqueles quilinhos a mais, que só ele vai te fazer emagrecer. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. O que emagrece mesmo é o déficit calórico e não algo isolado, tá? A relação do nosso jejum intermitente com o déficit calórico é que as pessoas, elas conseguem ficar mais tempo ali sem comer. Então, o déficit calórico é maior pelo fato de não comer. Que pra quem não sabe o que é o déficit, é você comer menos ali do que você gasta. E o jejum, ele proporciona isso com mais facilidade. Dá um déficit maior. Mas não quer dizer que uma dieta normal, em que você coma todas as refeições sem pular nenhuma, todos os dias, não vá também te ajudar a emagrecer. Não acreditem que só o jejum intermitente vai te salvar e vai te ajudar a eliminar esses quilinhos a mais que você tanto quer eliminar. Se você não consegue fazer, não fique frustrada. Se você vê que não é fácil, que você não vai se adaptar, não fique triste. A gente não pode, nós como nutricionistas, não podemos obrigar as pessoas a fazer o que elas não se sentem à vontade pra fazer. Porque existem outras formas. Tem como fazer uma dieta pra você, pra você comer normalmente e ainda estar em déficit calórico, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. Vamos lá pra outra pergunta. Todo mundo pode fazer jejum? Olha, nem todo mundo. Eu não aconselho pessoas que têm diabetes a fazer jejum, tá? Principalmente o tipo 1, que tem aquele fator de hipoglicemia. Eu acho que é muito ruim você fazer esse tipo de dieta. Principalmente se você tem esse problema. E outra questão também, pra quem tem muitos problemas gástricos. Por mais que fale assim, tome aquela aguinha com limão em jejum. Uma pessoa que já tem ali problemas com estômago todos os dias, muito problema de reforço, aquela gastrite nervosa. Eu não aconselho, porque não é bom ficar tanto tempo sem comer, deixar o estômago tanto tempo vazio, tá? Pode piorar esse quadro ali de gastrite. Não é bom. E pessoas também que querem ganhar peso, né? Hipertrofia. Você pode até fazer o jejum ali pelo menos 16 horas por um período. Mas quem quer ganhar peso precisa comer muito mais do que gasta. Precisa gerar um superávit calórico. Então, o jejum, você vai perder horas ali que você poderia estar comendo muito mais, que é o que você precisa comer muito. Você vai ter menos tempo pra comer. Então, vai prejudicar essa hipertrofia, esse ganho de massa muscular que você tanto quer. Então, não é uma estratégia boa pra essas pessoas, tá? Então, recapitulando, pessoas com diabetes, pessoas com problemas gástricos ali frequentes e pessoas que querem ganhar peso, tá? Não aconselho. Outra questão, vamos lá, outra pergunta. Como deve ser a minha alimentação após o jejum? Essa é a dúvida que todo mundo tem, que todo mundo sempre pergunta. Nutre, o que eu posso comer? Nutre, como que eu posso quebrar esse jejum? Olha, comida de verdade. Nossa, mas o que é comida de verdade, Nutre? Comida de verdade é aquela que você faz ali com muito amor, que você sabe a quantidade de sal que tá indo ali, que você sabe a quantidade de óleo que você tá usando, que você prepara, que você corta, né? É o que? Verduras, frutas, aquele seu arrozinho, o seu feijão. Isso é comida de verdade. É o que a gente sabe que tá bom ali pra gente. Não é aquele alimento industrializado que vem, a gente nem sabe o que que tem dentro, a gente nem sabe a quantidade de sal e de açúcar que foi colocado, porque a maioria dos alimentos tem açúcar na sua composição. Vocês não prestam atenção, não leem os rótulos, mas tem muito açúcar, igual até massa de tomate tem açúcar, só pra vocês terem noção. Então, tudo que você faz ali com carinho, tudo que você faz na sua própria casa, é comida de verdade. E não se apegue também àquele fato de que você precisa fazer dieta low carb, que você precisa fazer dieta cetogênica, porque você não vai conseguir levar isso pra sua vida. Muitas pessoas não vão ter uma vida low carb pra sempre, uma vida cetogênica pra sempre. Muitas das pessoas amam carboidrato, eu sou uma delas, eu amo carboidrato, não consigo ficar sem os carboidratos. Então, você pode sim comer arroz no seu jejum intermitente, quando você volta a comer. Você pode comer feijão, você só precisa tomar cuidado com as quantidades e reduzir as quantidades. Tem gente que tem que encher o prato de arroz até em cima e depois jogar mais três conchas de feijão, aquele prato de pedreiro, né? Então, reduz as quantidades, não saia excluindo tudo. E capricha nos vegetais, capricha nas verduras, coma frutas, no mínimo duas no dia e beba muita água, muita água mesmo, tá? Se você quer saber aí a quantidade de água que você deve beber diariamente, eu te aconselho aí a fazer um cálculo. Você vai fazer o quê? Vai pegar o seu peso e vai multiplicar o seu peso por... de 35 ml até 40 ml. Faz aí esse cálculo, tá? Pra descobrir o quanto você deve beber de água. Capricha! Tá bom? Vamos lá pra próxima. Próxima e última, pra gente finalizar o nosso vídeo. Jejum pode causar dor de cabeça? Mas, olha, vou ser sincero com vocês. Eu não posso dizer que o jejum é mil maravilhas, que você vai se sentir maravilhoso e pleno, tá? Que não é verdade. Igual se você é aquela pessoa que já levanta de manhã e ama fazer aquele café da manhã bem caprichado. Se você não fica sem comer de jeito nenhum, come ele sempre direitinho, capricha nos cargos do seu dia a dia. De repente, você parar de comer pode ser assustador pro seu corpo. Então, é normal que você sinta dor de cabeça, que é a mesma coisa que você está sendo ali cobrado. Opa, cadê aqueles cargos que você consumia diariamente? O corpo vai sentir falta. Mas é questão de se adaptar. E outra questão também é a desidratação. Se você começa um jejum intermitente e bebe ali um litro de água, que é o que a maioria das pessoas fazem, consumir ali um litro de água, gente, é muito pouco, tá? Você fica desidratado, então vai acabar dando mais dor de cabeça. Tá? É normal sentir, mas não pode persistir todos os dias em mais de uma semana. Bom, fique atento a isso, espero que vocês tenham gostado das perguntas. pode deixar mais perguntas também nos comentários, que eu posso depois unir essas perguntas e responder pra vocês em um vídeo, tirando a dúvida, tá? Não se esqueçam também de curtir o vídeo pra que mais pessoas possam tirar as dúvidas delas sobre o jejum intermitente. se inscrevam no meu canal, que vai ter muitos vídeos novos aí pra vocês toda semana, pra ajudar vocês a emagrecer, que é o meu foco aqui no canal, tá bom? E ativem o sininho, que é quando chegar os vídeos, você já vai ser avisado que o vídeo novo tá lá, e você não vai perder, vai ser um dos primeiros a ter as informações que eu vou passar pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!